O que fazer em Monte Verde em um fim de semana? Dicas de hospedagem, gastronomia, passeios, pontos turísticos, bebidas e muito mais. É o que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá! Vamos te mostrar onde se hospedar e o que fazer em Monte Verde. De lojas a bar de gelo. A gente começa já com dica de hospedagem aqui em Monte Verde. A gente está no Esquilo Hotel e Chalés. Ele é bem amplo, é bem bacana. Muito verde e nós vamos te mostrar tudo sobre esse hotel. O Esquilo Hotel tem aquele clima bem especial de hospedagem nas montanhas. E o bacana é que possui muitas opções de lazer. De spa a cinema. Olha, alguns destaques que a gente gostou por aqui. Primeiro a localização, apenas 800 metros do centrinho turístico. Aquela principal avenida de Monte Verde. A vista para as montanhas, que é bonita, né, Lô? Sim, o hotel é muito grande. Tem bastante verde com vista para as montanhas. É bem sossegado, é tranquilo. Principalmente para a família também, que quer curtir. E o café da manhã que a gente vai conhecer agora. O café da manhã oferece uma grande variedade de produtos. Pães, bolos, frutas, frios, sucos. E não deixe de experimentar o café cremoso, que é uma delícia. Ah, e um ponto bem legal é que o café da manhã vai até às 11h30. Olha só, a gente está passeando aqui pelo esquilo. Já tem uma piscina aquecida, coberta. Tem uma hidro lá. Daqui a pouco a gente vai explorar. Tem uma vista muito bonita também do deck aqui para as montanhas. Olha essa vista. Que coisa linda para Monte Verde. Uau! E a gente vai ficar hospedado ali, ó. Aqui são os chalés. Os apartamentos estão lá. E o nosso chalé está aqui. Tem a lareira, hein? No bar. Já vi que tem uma lareira ali, ó. A gente está hospedado aqui no chalé. Mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos conhecer aqui o nosso chalé. 22. Olha só. Tem lareira, como eu falei com vocês. Uma antissala. Janela ali com uma vista bem bonita. Essa parte aqui de baixo, ó. Cama de casal. Tem também frigobar. Tem TV. Som. E na parte lá de cima, vai ficar o Dinho e o Léo. Lá tem mais duas camas de solteiro. Também TV. É bem amplo, ó. Está vendo? O que a gente vai passar, então, o nosso fim de semana? Por aqui são 28 apartamentos e 10 chalés. Aí, como o Monte Verde é friozinho, aí funciona assim, ó. Algumas opções têm calefação e outros têm lareira. O chalé, por exemplo, é exclusivo lareira. Aí os apartamentos têm alguns que têm lareira e calefação e outros só com calefação. De um jeito ou de outro, você vai estar aquecido, né? Isso mesmo. Vai estar aproveitando aqui o friozinho de Monte Verde aquecidos. Só escolher se você prefere lareira ou calefação. A gente foi na lareira, no nosso chalé. Agora a gente veio aqui para o chalé, a gente acendeu a lareira e vamos curtir o vídeo. Daqui a pouquinho a gente te mostra mais do hotel. Hora de fazer um city tour em Monte Verde. Fizemos esse passeio com o Adriano do Passeios de Pajeiro. Um guia super gente boa que conhece tudo por ali. Que te leva para conhecer empórios, destilaria, chocolaterias e muito mais. A primeira parada é aqui, no cantinho do doce. A gente encontrou mais uma Duda aqui, ela trabalha no cantinho do doce, né Duda? É, é. E aqui é um doce que eu gosto. Eu já achei aqui uma pinguinha, limão e meio. Vamos provar? Deixa eu ver. Hum, que delícia, docinha, cara. Aqui também você encontra licor, queijo, doces, tudo naquela pegada de Minas. E o lugar é super instagramável. Olha só cada cantinho bonito que tem por aqui. Vamos conhecer também o Paulo das Trutas. São duas unidades. Uma no centro e essa que nós visitamos. Tem essa pegada assim mais de natureza, sabe? Por aqui você pode saborear a deliciosa truta e outros artigos produzidos com ela. Vamos conhecer também a Delícias de Minas. Uma outra loja de queijos, doces e bebidas por aqui. E o destaque ficou por conta do queijo que é produzido por eles mesmo. A gente comprou dois porque de fato é uma delícia. O Jeremias daqui vai falar pra gente desse queijo, que é a produção de vocês, né, cara? Isso, a produção nossa é um queijo totalmente artesanal. Ele é um queijo que a gente deixa maturando por dois meses, chef. Pra ele ficar durinho por fora e macio por dentro. Ele forma uma casquinha bem durinha por fora aqui, como você vê, ó. De aparência ele fica bem sequinho, mas aí na hora que você vira ele, fica toda a umidade aqui embaixo e ele fica mais molhadinho por dentro. Meu Deus. Tá, mas não para por aqui não. Vamos ter mais Monte Verde pra conhecer com o Adriano. Partiu. A gente chegou agora na destilaria Monte Verde. Caramba, tô impressionado, gente. Tudo isso aqui, ó. Barril de cachaça. Só uma parte que tem aqui. E ali tá as garrafas. Vamos conhecer as bebidas que tem ali, ó. Olha, passeando por aqui a gente descobriu essa cachaça. Essa aqui é considerada premium porque ela é envelhecida em Barril de Carvalho, francês. Oito anos. É o processo que ela fica ali. E ela tem 700ml. O valor dela é 160 reais essa garrafa, que é considerada premium. E por último, passamos na Chocolateria Monte Verde. O que você tá vendo que você gostou aí, mãe? Ah, eu gosto do chocolate branco. Olha, olha que quanto de verdade, ó. Olha aqui, ó. Tem branco com amendoim, branco com dragê, branco com flocos cereais, confete, flocos, avelã, nozes, amêndoas, castanho e caju. Uma infinidade aqui, né, mãe? Olha aqui, ó. Com morango. Com cookies de morango. Hum, nossa senhora. Que legal. Olha que grisco. Olha aí, ó. Gostou disso aí. Esse foi um que chamou a nossa atenção. Chocolate com flor de sal. Bota de caramelo crocante com flor de sal, cara. É o melhor que teve no campeão. Vamos ver. Olha só como que ele é, ó. Tem mais um curioso, né, Gabriel? O que que é isso aí? Esse é ótimo. De milho verde, viu? Milho verde, cara. Isso eu nunca vi. Juro pra você que nunca vi. Vai, Dudinha. Você que gosta de milho verde? Vamos ver. Eu também quero provar. Esse é o melhor de tudo. Você é malandro. Ele fala isso pra todos. O que você achou? Muito bom. E você? Parece um curau, uma pamonha. Ah, que beleza, hein? Chocolate de papo. Tem muito suco de milho verde e picolete milho verde. O pessoal gosta muito. Boa. Hora de conhecer o Ice Bar. Um bar de gelo. Não vou contar. Dá uma olhadinha. Aqui, literalmente, é tudo de gelo. Os lustres, a poltrona, a cabine de telefone. Tem até um escorrega de gelo. Fica sempre rolando uma baladinha aqui dentro. E um barman preparando drinks especiais. Em um copo de gelo, claro. Com o seu passaporte, você tem direito a uma bebida. Se quiser consumir mais, é a parte. Ah, é uma informação importante. Com o passaporte também já está incluso as luvas e o casaco. A temperatura fica em torno dos menos 15 graus. É frio pra caramba. E você pode ficar cerca de 30 minutos curtindo essa friaca aí. Cara, mas é uma experiência muito legal. Hora de conhecer mais do Esquilo Hotel e Chalés. Vamos conhecer agora a piscina e o Hydro Spa. Então, olha só. Além da piscina, hoje está só pro Léo, hein? Que mordomia, hein? As meninas estão aqui no spa já, ó. Como é que está aí, filha? Está gostoso com a mamãe? Ah, eu vou entrar também, então. Oba! Olha só. Agora a gente está curtindo aqui o spa. Ali é a piscina aquecida. Está aberto aqui para os hóspedes às 21 e isso. Isso aí. Você quer dar um pulão? Sim. Então vem. Olha aí. Foi muito legal. Ah, que da hora. Quer pular de novo? Aproveita que a mamãe não está olhando. Vai. 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 E olha, para você que ama futebol, igual eu, aqui no hotel tem uma quadra de futebol com grama sintética. Tem também uma cesta de basquete ali no fundo. É só chegar e brincar. Aqui tem um playground e aqui já tem uma sala de jogos. Tem snooka, tem tênis de mesa, tem pebolim. Olha só, um outro detalhe que tem aqui que é legal. Tem essa sala aqui de cinema que você pode ver um filme, tem Netflix. Ou você pode ver um jogo. As meninas estão descansando um pouquinho, depois de muitas atividades. É, coisa boa, hein, Duda? Eu vou sentar aqui também. Pode? Pode ir. Eba! E chegando a noite, fomos curtir um friozinho de Monte Verde no próprio hotel. Veja só. Você pode aproveitar a comunidade e jantar aqui no hotel. Tem fundi. A gente está no de queijo. Tem também de chocolate. Então, olha só, a gente acendeu a lareira. Está friozinho, lá fora está chover. Então, depois do fundi a gente vai curtir aqui o nosso quarto. Né? Brindes. Você tem essa comodidade aqui, ó, nos quartos. Outro passeio que você precisa fazer por aqui é dar uma voltinha na avenida principal de Monte Verde. A gente achou bastante lojinha de roupa, de artigos, também de bebidas. Bebidas sem cachaça e cerveja. Sem cerveja. A gente que adora tem muito. Tem doce, geleias. Pois é. Vamos dar um giro aqui para a gente conhecer um pouquinho mais e mostrar para vocês, né? É isso aí. Olha só. E aqui, essa daqui, ó, com maçã, canela e passas e outros sabores. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer mais. Isso aqui é a cachaçaria. Tem aqui, vamos ver as opções que a gente encontra aqui, ó. Só mostrar uma outra coisa que eu achei aqui, que eu não tinha visto em lugar nenhum ainda, ó. Isso aqui é licor de danoninho. Dá uma olhada, ó. Você precisa tomar com sucrilho de manhã. Sucrilho? Boa, o café da manhã que você pode ter aqui, ó. A gente não fala, vamos tomar um danone? Então, vamos tomar um danone agora, ó. Cara, vai tranquilo, ô. Aqui na avenida principal, ficam muitas lojas de artesanato, lembrancinhas, chocolates, queijos, bebidas e muitos restaurantes com música ao vivo. A galera também ama tirar boas fotos por aqui, ó. É um passeio que precisa estar na sua lista aí. Olha só, a gente achou uma loja aqui que tem as pedras e tal. Uma coisa que atrai bastante o gal, né, filho? Eu tenho essa pegada zen assim, eu gosto de ver a energia das pedras, os incensos. Então, achei a minha praia aqui. Vamos conhecer algumas aqui, ó. Ametista, bico de ametista, quartzo. Aqui, ó. Opalina, quartzo azul. Tem jade, hematita, esmeralda, cristal. É legal, hein, cara? Seguindo viagem. A gente vai almoçar aqui no Paulo das Trutas, que falaram que tem um peixinho especial, né, Lu? Hum, carne nobre. Pois é, é um peixe que é muito parecido, assim, na sua nobreza com o salmão. E tem todo um processo de cria, né? Sim, que eles fazem aqui. Pois é, a gente vai levar vocês pra conhecer o restaurante e o processo. Também tem uma lojinha, tem a lambique, fica aí que tá legal. Bora! Bora! Pessoal, a gente veio saborear, então, aqui no Paulo das Trutas. É um peixe, carne nobre, né? E aqui tem a opção assim, ó. Assado, que foi o que eu escolhi. A Lu escolheu grelhado, né, Lu? Sim, grelhado. A Dudinha foi num espaguete. Saladinha a gente pediu também. Vamos experimentar. O Léo também... Assado com gorgonzola. Assado com gorgonzola, já dá água na boca, é isso. Acompanha as batatas e o arroz. Batatas e o arroz. E a batata... É, as batatas são delícias, gente. Então vamos experimentar e a gente conta pra vocês. O sabor dele lembra um pouco o salmão. Inclusive, são da mesma família. Veja como as trutas são criadas aqui. Olha, a Josi tá explicando pra gente que esse aqui é o tanque das matrizes, é isso, Josi? Isso, é elas que são as produtoras, né? É delas que a gente faz os alivinos. São os que vão daí depois pro abaixo, certo? É uma cultura que exige, gente, um tratamento especial. Não é simplesmente criar e falar, ó, cara, vou criar truta aí. Não é isso, né? Pra você ter uma ideia, essa água tem que estar numa temperatura certa, que é baixa, né? Ela tem que ser corrente, gelada e limpa, né? E limpa. Pra poder dar a truta. Então tem um todo um sistema de preparo aqui, ó. Olha só, vai, Dudinha, pra gente ver, filha. Dudinha tá alimentando aqui. Nossa! Nossa, a Duda. Olha, 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 a Duda. A Duda assustou tudo, né? Alimenta as trutas. Nossa, cara. Que briga, gente. Olha isso. Isso aqui é conhecido como a treta das trutas. É. Ó, a gente vai conhecer agora aqui o alambique, que fica aqui também no restaurante Paulo das Truças. E tem um detalhe que eu tô sabendo, que aqui tem um... Você vai provando, ó. Daqui até lá. Ó, já vi aqui que tem de fina colada, de melão, melancia, maracujá, manga, lixia. Caramba, nunca tinha visto isso. Doce de leite, tudo cachaça com o sabor, certo? Com sabores. Produzida aqui. Aqui, naquele alambique ali. Olha lá, cara. Que legal. Vamos chamar cachaça? Filho da truta. Você não pode se beber da tanta e trocar o nome, entendeu? É o jeito. É verdade, cara. Vou mostrar pra vocês como é que é feita a cachaça. Esse aqui é o destilador, então você coloca depois da cana já processada, você coloca aqui. Espera vaporizar, passa por esse tubo aqui, é uma câmara. Nessa câmara, ela tem uma serpentina que ela vai dar uma resfriada, aí sim a cachaça sai pronta aqui. Acabou? Não, porque daí que dá o sabor. Dependendo do barril que você coloca, esse aqui é de carvalho, aí sim tem o sabor. Tem de carvalho, tem de amburana, cada um dá um sabor diferente. Só que tem que ficar aqui dois anos. Se você quiser uma cachaça saborizada, que é aquela que a gente te mostrou, aí sim. Aí sai daqui pura e depois eles saborizam ali, vamos dizer assim, com aquele, de repente, banana ou café, maçã, limão siciliano. Tem várias opções que você pode escolher. Mas normalmente é assim que é feito o processo. E o legal é que aqui no Paulo das Trutas tem um alambique de verdade produzindo. Cara, que legal, bacana a gente conhecer. Eu que adoro uma cachaçinha. Pude ver agora como é que é feita uma verdadeira cachaça aqui em Monte Verde. Tá, além de lojinhas, queijos e vinhos, Monte Verde oferece outras surpresas. Estamos começando agora o passeio para Pedra Redonda. Junto com a gente está o Adriano, que faz esse passeio aqui. Conta pra gente desse passeio, como é que é? A gente tem uma visão privilegiada, né? Do lado de lá a gente consegue enxergar Jacareí, São José dos Campos, Taubaté. A vista é muito linda, viu? Não tem como... Não gostar. Não tem como não gostar. Quanto tem de trilha e a dificuldade dela para a gente poder explicar para quem está afim de fazer esse passeio? A gente tem 900 metros de trilha, né? Geralmente na faixa de 30 minutos de trilha. É uma trilha fácil de subir, tranquila, mas é cansativa. Para quem tem um pouco de dificuldade de locomoção, não é indicado. Não é indicado. Mas para quem está tranquilo e consegue fazer uma caminhadinha, de boa. Ótima. Hoje é um dia que a gente chegou, estava céu azulzinho. A gente chegou, ó, está nublado. A gente está indo mesmo assim e a gente vai mostrar para vocês. Bora. E conforme fomos fazendo a trilha, o tempo foi fechando ainda mais e ficando um baita nevoeiro. A gente está agora no Mirante, a gente chegou no meio do percurso mais ou menos. A gente está no trecho de serra, ainda fica nesse clima de nuvem, assim, cara, é muito legal. Você virou anjo agora, você está no céu. Qual a sensação? Está no céu, cara. Olha só como é que está hoje, ó. Bom, por segurança, a gente resolveu abortar, porque começou agora a chover também. Não vale a pena, né? O passeio tem que ser feito com segurança, com tranquilidade. Tem que respeitar a natureza. Exatamente. Olha só, está lindo, mas vamos ficar de boa aqui. E esperamos que na próxima vez, é certo de conhecermos aí essa vista. Monte Verde é um lugar bem bacana para curtir com a família, em casal, com muitas opções. Uma gastronomia especial, também tem ótimas opções de hospedagem. E na descrição estão todos os contatos desse vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal e acompanhe nossas dicas. Valeu e até o próximo vídeo do Virgílios na Tripe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho